Fala pessoal, hoje foi dia de retornar aqui em Diadema, estou aqui no campo onde tudo começou, campo do Ouro Verde, aqui no Jardim Paineiras, ali, aqui é mais ou menos a Maria Carolina, a escola que eu estudei, é sempre muito legal voltar aqui, a rapaziada, o dia eu tive essa idade aqui já, está vendo? Muito legal, agradecer sempre o carinho, é muito bom voltar em Diadema, encontrei vários amigos, enfim, é muito legal, aqui é o vestiário, que na época nem tinha vestiário, o bagulho era louco aqui, mas da hora, muito bacana mesmo, estar aqui no meu bairro, no campo que eu iniciei, né molecada? Fala aí, para quem tem o Ouro Verde aí? Valeu, um abraço, tchau, somos juntos!